Sorte aos MCs, rapaz! É isso! Acerte! Ah, no geral, hein! Geral que essa vai ser foda! Isso é batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade! Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade! Uh! 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 Uh Faço o clube na minha frente, eu sou como um naufrágio Eu sou como se eu estivesse em outro estágio, eu sou um cara ágil E quando você olha na minha retina, vai perceber que não tem ponto frágil Tudo que eu faço é um cabaço, você sabe que é que eu te passo Eu já rimei na aldeia, o JP incendeia Eu sou muito a favor da morte do tubarão e contra a morte das baleias Você quer ter um arvão? Fala para os seus senhores Que a vida tem os médios, tem superiores Eu não sou o arvão, eu tô mais para uma arpa de Davi Tirado a todos os demônios interiores Por isso eu falo que eu não vou mandar muleta Você falou que ganha pelas barbas do profeta Mas onde você perdeu foi pelas letras de um poeta Eu vou com a rima, sempre com categoria Eu não tô vivendo sobre falsas profecias Eu só tô vivendo rimas com categorias Eu não sou Noé, muito menos Sonenia Você é o profeta chorando, vou te chamar de Jeremias É sério, o bagulho vai ser chave, relaxa Barulhos, barulhos só para quem gostou das rimas do JP E aí, família, vamos manter a vibe que os moleques é capuloso, certo? Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Segue! Batalha dos estudantes Essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Segue! Eu me mato de trampa, já que eu tô atrás da salvação Eu me mato de rimar, vira uma reencarnação Você tem nome de dois discípulos, Pedro e João E eu sou tipo Pilatos, te mato e lavo minhas mãos Eu ando sobre o bar, eu ando sobre o beat Pode qualquer um tocar Para mim não tem problema, meu, mas Cruzeiro do Sul Você não domina o remo, nem se fosse o Pai Sandu Caralho, mano, bom mario Eu sou cara decisivo, eu penso em rimas que ninguém faria E pra responder, você não responde nem com uma terapia Seu assunto é rap, eu manjo Sou tipo arcanjo Você disse que você toca arpa E eu toco banjo Eu tirei esse pessimismo da minha vida Você liga pra esse demônio e eu pra legião de anjo Essa é a que não vai ter base Liga pro Pai Sandu e me vê Pai Sandu de fase Eu sou dois discípulos ao mesmo tempo Mas você não entendeu que isso é um investimento A fofoca tá longe da minha vida, um jovem garoto Eu sou discípulo, mas eu nunca disse pro outro Disse, me disse, não importa, eu não sou vice Eu tô fazendo essa porra, muito além da mesmice Você é um cara foda e disse de remo, eu não tremo Hoje você trombou o MC que é sem governo Terceiro! 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 Aê! JP começa, acerta o barulho na sequência Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do mutico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do mutico do Brasil Uh! 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 Uu! 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 Uuaиз A Bele, cabrard! Não vai ter remo! Não, não Porque não tô no mesmo parco Sua rima é uma droga e cê não é o mesmo narco Ah! Não bota o dedo na ferida Eu boto medo na meia e te mato com o mesmo arco Mata com o mesmo arco, tá tranquilo agora na tire Mas o meu arco não é arco-íris, hoje o meu arco é o arco aline Cê tá ligado? Que eu não tô aqui na frente Cê tá ligado com a tua serafim Hoje é o dia que Abel cobra cair Faço assim, eu sou PMC que causa o fim Como cê quer falar que eu sou Caim? Eu não sou Caim Mas o Caim eu vou impedir O que é pior, trai irmão ou o filho único que trai a si? O filho único que trai a si? Isso aqui é agora, esse que é um código Tira um print, depois esse que é um código Não trai irmão porque eu sou filho pródigo Cê tá ligado com essa levada O papo reto não tem sacadilho Cê tá na paredeia urbana Hoje é surra, é papais e filhos Hoje é papais e filhos Sabe quem solta na urna? Chama Eduardo e Mônica Porque hoje eu tô rimando por toda essa turma Fora tudo! Cê tá ligado? Eu tô no improvisado Tô julgando o português certo Mas o sistema fala que eu falo errado Tudo bem, português certo? Cê entendeu? Eu tenho 1.500 argumentos a mais do que o seu O chubarão de desaba O tebolinha sou eu Tente em calma É muito caro Hino Mônica Eita que marrisk Hayover Hayover Haywy Hayover 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 Hay work Hayover Hayover Ê, o molequinho apresentou demais, certo? Aê, terceiro round, bota com vontade pra quem você achou que foi melhor. E aí, por ordem de rima, quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Infelizmente, barulho, barulho pro tubarão.